Olá amigos, tudo bem com vocês? Já vai deixando o like e se não for inscrito em nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para o YouTube te notificar dos nossos vídeos. Andrade Pedreiro, diretamente para você! Olá pessoal, beleza? Bom pessoal, hoje em nosso vídeo viemos mostrar para vocês mais uma etapa da construção de treliça, casa de treliça. Já estamos na desempenna, estamos fazendo a desempenna, está o pedreiro ali em cima, iniciando a desempenna da frente. Bom pessoal, a casa de treliças está em um andamento muito ótimo, olha para vocês verem, toda travadinha já. Essa desempenna já está pronta, agora estamos fazendo a da frente, vocês podem estar observando aí que beleza. Então, olha as vigas superiores como ficou, duas vigas aí nessa viga de balanço, olha a viga superior aí feita de treliça. Essa casa é toda de treliça pessoal, quem não acompanhou ela desde o início, está no card aí agora aparecendo o primeiro vídeo. Logo em seguida vai ter outro card aí do segundo vídeo. Essa playlist já está muito avançada, eu creio que já vai ser o penúltimo vídeo desta casa, até porque ela deu uma parada agora pessoal. Nós só construímos e encobrimos ela, colocamos portas e janelas, só que não deu para nós gravar o passo a passo para vocês aí. Infelizmente, esse é o penúltimo vídeo da playlist, até porque assim quando nós formos voltar para colocar piso nela, aí sim a gente retorna nesta playlist. Mas vai demorar um tempo, porque o dono desta construção aí está fora da cidade, a trabalho né, então ele vai dar uma parada na construção. Mas vocês podem estar observando aí, quem acompanhou desde o início, quem não acompanhou pode ir lá na playlist, acompanha desde o início lá, para você estar por dentro aí, de como foi feita essa casa desde a base. Então é isso aí pessoal, espero que gostem do vídeo, deixe seus likes aí né, os comentários aí, quem gostou, também quem não gostou aí, deixe suas críticas construtivas aí, que é para nós melhorar os conteúdos do nosso canal. Agradeço a todos vocês pela grande audiência e também pelo apoio aqui do canal, grande abraço para todos vocês e fique com o vídeo aí na tela final, já clique em outro vídeo e já manda aí para nós o like aí, grande abraço.